Se entristeci teu coração, não foi a minha intenção, perdoa Ou se te decepcionei, quando não me esforcei, para te agradar Senhor Se não tive muita fé, no momento em que mais tinha que confiar No Senhor e nas promessas, nos teus planos insondáveis, perdoa Pois eu já tentei de tudo, Senhor, mas o tudo sem o teu amor é nada Já te dei meu coração, entoando uma canção, tentei até compor, mas de nada adiantou E é por estas e outras que eu estou aqui, te pedindo outra chance pra viver Pra te reconstruir, perdoa Me deixe escondido em tuas asas Com certeza não perecerei, com certeza não perecerei, junto contigo Em tua casa, para sempre Te louvarei, te louvarei Senhor Me deixe escondido em tuas asas Com certeza não perecerei, com certeza não perecerei, junto contigo Em tua casa, para sempre Te louvarei Se entristeci teu coração, não foi a minha intenção, perdoa Ou se te decepcionei, quando não me esforcei, para te agradar Senhor Se não tive muita fé, no momento em que mais tinha que confiar No Senhor e nas promessas, nos teus planos insondáveis, perdoa Pois eu já tentei de tudo Senhor, mas o tudo sem o teu amor é nada Já te dei meu coração, entoando uma canção, tentei até compor, mas de nada adiantou E é por estas e outras que eu estou aqui Te pedindo outra chance pra viver, pra te reconquistar Perdoa Me deixe escondido em tuas asas Com certeza não perecerei Para sempre Para sempre Para sempre Meu Deus Para sempre Para sempre Meu Deus Para sempre Meu Deus Para sempre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus